Teoria geral da administração ou administração geral, qualquer que seja o nome, há uma ciência da administração e ela contém conceitos fundamentais, ferramentas, ideias para o melhor uso dos recursos nas organizações, pois esse curso aqui cobre todo o conteúdo básico e fundamental da teoria geral da administração. São 50 vídeos curtos, diretos, objetivos, mais 50 resumos, então equivale a um livro texto de gestão, daqueles livros grandes que tem mil páginas e é uma maneira de estudar de modo mais fácil, mais direto e mais objetivo. O curso é destinado a estudantes de administração nas suas várias modalidades, é destinado a estudantes de outras áreas que tenham essa disciplina nos seus currículos, é destinado também a pessoas que trabalham em empresas e queiram preparar-se para a liderança ou já estão na liderança e não tiveram conhecimento fundamental de administração e é destinado a professores de administração que poderão enriquecer suas aulas, ajudar os alunos a memorizar as coisas de maneira mais fácil. E o curso é destinado também a interessados, em geral, pessoas que tenham a ver com administração. Todo mundo tem a ver com administração, não é? Administração é essencial para o país, é essencial para o progresso pessoal, todo mundo que vai crescendo na vida, mais cedo ou mais tarde vai se defrontar com os problemas de gestão. Pois é, aqui está um curso que vai ajudar efetivamente nessa área. Espero que você venha fazer o curso e que você goste do curso. Obrigado!